Dia de baile em Goiânia, pode vim, vem com a piranha Tu já sabe quem te banca, tu tá com os novinho da lancha Pode vim, vem galopando, vai tomar tapa na cara Dia de baile em Goiânia, pode vim, vem com a piranha Tu já sabe quem te banca, tu tá com os novinho da lancha Dia de baile em Goiânia, pode vim, vem com a piranha Tu já sabe quem te banca, tu tá com os novinho da lancha Pode vir, vem cá piranha Pode vir, vem cá piranha Pode vir, vem galopando Vai tomar tapa na cara Vai tomar tapa na raba Tá no Guanabara Já convoquei o Brendo Aqui só tem artista Pode vir, vem cá menina Você dança com os artistas Já tem quem é pute banca O set tá na missão E você também tá piranha Só vai de fuzil na mão A piranha tá demais Desce no colo do pai Só putada violenta Tu vai galopando Vai, é o inica que tá demais Tu vai galopando Vai piranha e suas amigas Se tá no colo então vai Tu vai galopando Vai, tu vai galopando Vai Tá com os dovinho da lanche Tu vai galopando Vai, tu vai galopando Vai Me piranha e suas amigas Se tá no colo então vai Tu vai galopando Vai, tu vai galopando Vai Tá com os dovinho da lanche Hoje tem baile em Goiânia Tu sabe que nós te banca, 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 banca Tá com os dovinho da lanche